Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo do canal PoiFocus e mais um vídeo no canal fazendo vídeo sem a vinhetinha, só pra vocês não ficarem acostumados com ela. Bom, eu tô trazendo esse vídeo pra completar os meus três desse dia, porque ontem eu fiquei faltando dois vídeos falando sobre a atualização de concursos de carreiras policiais e editais que estão sendo abertos nesse mês de maio. Então, o tema do vídeo vai ser esse. Antes de começar esse vídeo, você já sabe, né? Tem que ter um mexendo o canal, tem que dizer a importância de você apertar no like, se inscrever no canal, tocar a sinetinha. Por quê? Porque além de você estar sabendo de todos os vídeos que eu postar aqui, você vai estar informado e o principal, né? Você vai dar uma força aqui pro seu amigo do PoiFocus. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e tamo junto. E bora lá pra atualização de concursos previstos pra ser abertos desse mês. Desse mês de carreiras policiais, tá? Então, se te agradar de alguma coisa, fica ligado. Bom, eu peguei aqui no site do Direção, que é um excelente site pra atualização de concurseiro. Tá aí, eles estão falando, olha, concurso de polícia militar, oito editais abertos ou previsto para maio. Vamos lá. O primeiro que eles colocaram aqui foi a PM do DF, né? Que a comissão está organizada e o novo certame está previsto para oferecer 2.100 vagas. Na comparação, a expectativa é que o ingresso dos novos servidores seja para 2023. 2.000 vagas. PM da Bahia, o governador Rui Costa, anunciou o novo edital para 2.000 vagas. É que seja realizado em 2022, né? Que no último, logo após a convocação dos candidatos a aprovar no último concurso, que é 2019. PM do Rio de Janeiro, né? Previsão do edital para mês de agosto, 2022. As provas ainda não têm data definida e pode ser curso de formação no ano que vem. Isso aí está mais óbvio. PM de Roraima, né? Concurso, extrato do contrato publicado, documento oficial é o que vai ser realizado pelo SESP. O certame é aguardado com a oferta de 20 vagas imediatamente para o cargo de oficial combatente. Ah, tá. PM de Santa Catarina, aguardado, pôs o encerramento do edital 2019, seleção ainda e tal, mas não fala o número de vagas, né? O número de vagas está aí, está explicando. PM do Espírito Santo, é oferta de 1.000 vagas para o cargo de soldado, já está definida que a OCP será responsável pela seleção, ainda segue sem data para ser publicado. Concurso de PM abertos, PM Goiás, oferta de 1.600 vagas para o cargo de soldado, de 30 de maio a 6 de junho. O site da OCP, você não sabia, olha, em abertos. PM Goiás, 1.600 vagas. PM Amapá, concurso Amapá, edital publicado, com 2.500 vagas para o cadastro de reserva destinado ao cargo de soldado. 5.000 e tudo, as inscrições estão abertas, até dia 3 de junho, e a banca FCC, tá certo? Beleza, então, os dois abertos é PM Goiás e PM Macapá, do Amapá, no caso, né? O que mais? Concurso é aberto, 7.000 vagas com inscrições abertas neste fim de semana. Está aqui, olha, tem várias coisas. Vamos lá. Quem está aberto? Bahia, que eu acabei de fazer esses dois vídeos, né? Bahia, no caso, fiz um vídeo da Bahia. Está aí, número de vagas e tudo mais. Tanto para delegado, escrivão, investigador, certo? Está aqui os três. TRT da quarta região, olha, Rio Grande do Sul está aberto. 7 vagas imediatas, analista e técnico, no caso, FCC. Até 31 de maio, o valor da taxa e tal, tal, e tal, né? Ocorrer a prova 10 de junho. PC São Paulo, esse eu também estou inscrito, né? As inscrições vão até quando? Até 16 de maio, tá? Beleza, eu já paguei. Concurso da SpaceX está aberto também, olha aí, 400 vagas. 23 de maio, eu acho que vai até as inscrições. Goiás está aqui, né? Goiás, no vivo da Gorinha. Banca OCP. Até 30 de junho, né? Ou a inscrição. E oficial, até 6. Beleza? Roraima. Roraima, eu já fiz a minha inscrição. E vai até 12 de junho, né? Segue aberto até 12 de junho. Tá aí, quem vai fazer? PC Roraima, assim como eu. Polícia Civil do... Polícia Militar do Amapá. Tá aqui. As inscrições vão até 3 de junho. Tá aí, Amapá. Secretaria de Saúde do DF. Tá aqui, né? Os valores. Banca IBFC. Até 23 de maio. Aqui, número de vagas. Corpo de Bombeiro do Espírito Santo. São 120 vagas imediatas. E 800 para cadastro. E quando vai as inscrições? Até hoje, ó. 9 de 5 já acabou. No caso, já foi. Politec Roraima. Beleza? Vai até quando isso? Até 16 de maio. Então, já dá tempo de fazer. E só. Certo? Tá aí, galerinha. Todos os editais, concursos estão escritos. Espero que algum desses editais de vocês queiram fazer. E dê pra vocês fazerem, né? Então, o canal tá fazendo o papel dele. Trazer em conteúdo. Trazer informações. E tá assim como eu também, que tô nessa luta igual vocês. Na nossa busca. Da nossa tão sonhada conquista. Que é a vaga de um cargo público do nosso interesse, né? Do nosso vibe. Do nossas paixões. Enfim, no meu caso é delegado. E... Posteriormente, eu vou me dedicar pro concurso de promotor, né? Como delegado, eu vou poder fazer outras coisinhas do que eu também tô querendo. Que é abrir, dar aula, vender curso, me qualificar mais. Enfim. Porque como eu tô agora, quem vai querer comprar meu curso? Ninguém, né? Por isso que eu dou aula de graça. Mas é isso, galerinha. Qualquer novidade, qualquer coisa, comentem. Comentem. Mandem um WhatsApp pra mim. Muito obrigado àqueles que mandam notícias, informações. Eu só agradeço, tá bom? Só agradeço mesmo pelos áudios, por tudo. Só que é difícil, tá, gente? Porque eu sou só uma pessoa e às vezes é complicado conciliar trabalho, vida, estudo e outras coisas que eu tenho que fazer pra mim. Porque vocês não podem esquecer de vocês, tá? Vocês têm essa vida de estudar e tudo mais, mas... contudo, todavia, vocês precisam dedicar horas pra vocês. Pra vocês fazerem aquilo que vocês querem, tá bom? Não deixem a vida de vocês esvair como água entre os dedos. Vocês precisam aproveitar a vida mesmo, porque só é uma. Tá bom? Então é isso. Meu nome é Paulo, o canal Power Focus. Se você não esquece, se inscreva, se você já é. Deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, e tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.